Música Pender serviço de internet via rádio sem autorização pode configurar crime de atividade clandestina de telecomunicação A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que para prestar serviço de internet via rádio é necessária autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel Os ministros deram o parecer ao analisar uma denúncia do Ministério Público contra uma empresa provedora de internet Esse advogado explica o porquê da necessidade de regulamentação para esse tipo de serviço Uma vez que os serviços de telecomunicações são regulados, existe uma lei que trata dessa questão Existem as normas infralegais, as normas do Ministério das Comunicações, as normas da Anatel que estabelecem todo o regime regulatório, não só que autoriza, mas também que fiscaliza e que permite um controle de qualidade da prestação desse serviço Não tendo autorização do órgão público competente, a pessoa está na clandestinidade De acordo com o processo, o engenheiro responsável pela empresa foi acusado de prestar serviço de internet sem autorização da Anatel desde 2005 Após o recebimento da denúncia, a Justiça Estadual entendeu que a atividade exercida não é classificada como clandestina Uma vez que o serviço de acesso à internet via radiofrequência não se enquadra como atividade de telecomunicação e por isso não precisa da autorização da agência reguladora O MP recorreu e o caso foi parar no STJ O relator do recurso, o ministro Jorge Mussi, discordou da sentença das primeiras instâncias e destacou que o STJ possui entendimento pacífico de que a prestação direta de serviços de internet via rádio sem autorização da Anatel configura delito de clandestinidade previsto pela lei 9.472 de 1993 Com a decisão, os autos vão retornar à segunda instância E fica um alerta para os consumidores que pretendem contratar um provedor de internet Um sinal barato, às vezes, a internet muito barata Pode ser uma condição de mercado, mas pode ser sustentada por uma clandestinidade na prestação do serviço E aquela velha história O prestador do serviço, o comerciante informal às vezes oferece um preço mais barato Mas você não tem controle de qualidade você não tem controle de saúde pública você não tem controle algum porque o álcool fiscalizador nem sabe que ele existe Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado.